Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e novamente com as feras aqui, Léo Picon, Felipe Prior. Não, 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 não me chama assim, é Léo Picon, o campeão. Léo Picon, o campeão? Ele é o atual campeão do canal, se eu falar o quê? Ah, é verdade. A gente tem que baixar a guarda aí. Quem não viu o vídeo? Quem não viu o vídeo? Quem não viu o vídeo já vai aqui no link que vai lá, o vídeo da semana passada. Primeiro, Léo, bem-vindo no canal, mais uma vez. Muito obrigado. Prior, mais uma vez, eu sei que você tá com sangue no olho, que você quer gravar logo. Pior, a gente tá pra cima. Eu já vou falar que eu não sou o Livinho, não, vem com graça que é, ó. Eles vão fazer o X1, é os dois, e eu no gol e você? Eu vou no gol também. Você vai no gol também? Eu também. Voltar aos origens? É claro. Você que te treinou. E ó, se você, se você, ó, tá aqui dentro. Tá aqui dentro o gol, mano? É, trouxe um kit pra você, né? Você é meu goleiro. E eu já digo assim ó, se esse cara é o goleiro, imagina um atacante, tá ligado, né? Gente, é o presente do Léo Picon. É goleiro linha, né? Você tem que mandar um pro Flamarinho também. Ó, eu gostei dessa luva, cara, ó. Ô, Léo, só que assim, no X1, o goleiro não pode sair da área. Ah, não? Porque eu sei que você tava contando comigo que eu ia poder sair pra driblar. Pô, achei que era goleiro linha. O pior jogou, não pode, o X1, X2 não pode. Eu e você aqui, ó. Eu sou bom no gol. Você é bom no gol? Seguinte, quanto tempo vai ser, quantos gols, você que sabe. Três gols. Faz cinco e cinco minutos, três gols. Faz o seguinte, cinco e cinco. Dependendo se tiver empate, a gente faz um gol de ouro. Se não, a gente vê como é que faz. Porque às vezes sai três gols em dois minutos e acabou. Então vamos cinco por cinco, certo? Vambora. Tem que arrumar a câmera ali, gente. Aí, Léo, você viu que não é brincadeira, né? O negócio é sério. Então vai pra cima. Cinco minutos. Pode sair nas costas, pode sair nas costas. Vai, vai. Ai, meu Deus. Nada. Segue o jogo, a bola não sai. Diga o espaço dele. Agora tirou. É o doideiro. Vai pior. Vai pior. Pode apertar, Léo. Pode apertar, Léo. Não deixa respirar, não. Não deixa respirar, não. Vai pior. Vai pior. Aperta ele, aperta ele que você ganha. Não deixa ele respirar não, porque nós estamos perdendo. Ih, apelou. Ei, tem 4 segundos só, Flávio. Fica no pior. 1, 2, 3, 4. Eu levava no fundo. Drip finaliza, drib finaliza. Vai, vai. Reflar rápido rápido. Ei, não esquece que eu tenho 1 minuto, hein. Vai! 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 Vai, velho! Gol! 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 É pão do carro! Gostei! É pão do carro! É pão do carro! Um, dois... Não pode mais tocar para o poleiro. Calma, Luizão. Só ficar nas costas. Só ficar nas costas. Só ficar na costa. Só fazer! Só pancada. Tá fechando o oito. Tá no meio dele. Tá no meio dele. Dá uma chegadinha. Pega, agora! Agora! Tira! Tira! Só tem direito! Tira! Tá valendo, tá valendo! Vai! Tira bem pancada de novo. Descup tresponto! Tira bem. Vai, Léo. Vai, gióul! Pippa! Vai, Pippa! Vai, gióul, Léo! Alô! Go! O que fazer? Vai! Vai, cara! Calo, pode sair! Vai! Figuei na palco! Figuei na palco! Go! Acabou, acabou o primeiro tempo. Cansa filho, isso aqui é jogo de... Olha como ele tá pro segundo tempo. Olha, você é bom no goleiro? Acho que eu vou pra linha. Um minuto, hein? Um minuto na linha, hein? Não, um minuto não. Hoje, a partir desse jogo agora, é... Eu juntei River e Boca, sou eu. Escolha quem você quer ser. Agora retranca. Vai! Tapa aqui, tapa aqui! É o pior. Isso! Pior, pior! Segura. Opa, saudade! Saudade! Oi, pai, pior! Sai daí. Vai, vai, vai. Você é daí? Seis a um. Uh! Dá um, hein? Aqui só tem um minuto na linha. Segura. Não, não sei. Então, tem um minuto no primeiro tempo. É isso. Não, não sei. É isso. Não, não sei. Não, não sei. É isso. É isso. É isso. É isso. Opa! Cala, cala! Boleu! Taca, corte! Taca, corte! Aí eu pulo! Que merda! Ele levou! Tocou seu quarto! Tocou seu quarto! Tocou seu quarto! Eu ia pegar! Pega! Eu ia botar pra esquerda ou pior? Vai pra esquerda ou pior? Vai! Respira! 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 Quase! Joga na frente e corre! Vai que ele não pega! 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 Último! Joga aqui não! Vai pior! Caraca, mano! Vai! Ai, errei de novo! Ei! É uma só pro goleiro! O bote tá correndo, é nosso ataque, Frior Vai perder Vai perder, opa, chegado, 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 ó Chegou sem bola Esquertei 40 segundos, Frior, 40 segundos, Frior Aguenta mais esse ataque Só mais esse ataque, Frior Aguenta É, Regan, já Vem Vai lá, Marioso Eita, lá, lá Vai lá, vai lá, vai lá Não pode sair, deixa aí Deixa o tempo passar Falta 1 minuto, falta 1 minuto Falta 1 minuto 1 minuto Pega 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 Acabou aí 40 segundos Fala agora que acabou Pega, Léo Não diminui não Isso, Léo Vai lá Pega 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 Falta Pega Você foi muito bem no gol Mas olha O mais legal é Como a gente sai, né Olha lá O jogador tá morto lá Olha lá Pelo amor de Deus Foi a musiquinha Foi a musiquinha pra ilustrar Isso que ele falou que ele tá brincando também Pô, mas é que ele dá vida, velho Gente, picou Curtiu? Pô Legal demais ter vocês dois aqui, Priorzão Obrigado, valeu, valeu Pô, eu vou falar aí meu nome do Prior, pô A gente gosta muito de futebol É a maior realização Tá jogando aqui, cara Tá louco Onde mais é ter vocês aqui Gratidão A gente se divertir Divertir o público Espero que vocês tenham gostado A gente disputa na hora A gente quer competir Mas o que vale é a amizade e o respeito que a gente tem pelo outro O homem aqui é meu parceiro Aqui meu parceiro não consegue falar ainda Mas foi bem Até a próxima Quatro a quatro Quatro a quatro Tá bom Não perdemos Picou? Obrigado, irmão Obrigado, Prior Valeu, irmão Obrigado, Paulo Obrigado, Léo Até a semana que vem Fui Nossa Vou gol pra...